Salve rapaziada, começando mais um vídeozão pro canal Deixa o like pra nós Pra você que tá chegando agora Já aproveita e se inscreve no canal Que toda semana tem vídeo novo no canal Rapaziada, parada é o seguinte Vamos levar agora o Sheba de Drift do Carecão Pra fazer o que? Pra pintar, querida Dá uma olhada no Sheba de Drift do Carecão Você já deve ter visto o vídeo aí Desse carro no meu canal aí Pra quem tá chegando agora, não deve ter visto ainda Mas dá uma rolada pra baixo aí nos vídeos que vocês vão ver Uns vídeos do Sheba do Beto aqui Sheba Travecão Apesão 2.0, Careca? 2.0 2.0, FT 550 500 né, Careca? Pior, FT500 Tem que ter nitro, rapaziada, nesse carro Tem um kit nitrogênio instalado O trem é violento Só que o Careca é o seguinte, cara O Careca falou, velho Tô cansado desse visual, mano Eu queria dar uma melhorada, deixar o carro mais bonito, mais atraente Ele fez um balacubaca aí Resolver uma parada com o chegado nosso aí Que mexe com pintura E vai levar o Sheba pro cara agora Então nós vamos lá levar o Sheba pra ele Pra poder fazer a pintura desse Sheba aqui E vamos ver como vai pro carro E já vou dar até a letra pro Careca Independendo da cor que ele for escolher desse carro Pintar essas rodas também, numa cor diferente Sou roldona de drifting Então bora lá Vamos levar o Sheba pro Carecão Partiu Nem eu sei a cor que ele vai pintar Vamos ver Chegar lá, vamos ver qual que ele é A conversa E qual que vai ser a cor Sujo pra caramba o Sheba Teve treino de drift esse final de semana E tava chovendo Aí eu falei Ah, vou mesmo assim É até bom que não gasta tanto pneu Só que olha o carro como que fica Bora lá, gurizada Caracão Coloca o cinto aí, viado Caracão Que cor? Verde Verde? É Mas tipo esse aí, ó É, mais ou menos Ou vai ser o O verde Brian O'Connor Do Veloso Furioso Vamos ver ainda um verde Mas é um verde Tem que ser um verde Meio pandeirozão É, tem que ser um troço Meio florescente Porque carro de drift Tem que aparecer bastante, né Careca É, esse é um carro Meio florescente E vamos falar agora pra você, Caracão Eu Eu, Camargo Race Vou patrocinar pra você E vou instalar pra você Um neão embaixo do seu carro Será, Caracão? Vou, Caracão Eita, cara Mas vamos fazer o pedido agora No Mercado Livre desse bicho E nós vamos instalar naquele trem lá Deixar que nem era um voyajão Ligar uns neãozão embaixo Aí vai ficar bonito, hein? Fechou? Fechou, não é? Combinado Bora lá Partiu, Caracão Caracão O que que nós faz pro Hatch melhorar no próximo evento? No próximo evento nós vamos fazer Montar o câmbio dele Volto Semana que vem Sergonhito eu Agora vamos começar a montar ele Fala mais alto, Caracão É Vamos acertar ele, né? Porque da última vez Foi sem Sem fazer Sem logar, né? Nós só montamos o pico, né? Na verdade nós fizemos apenas um log, né? E parece que resolveu a parada da alimentação, né? Que teve uma Uma faixa lá de alta Que veio 69, 70 de sombra Sim, ele entrou o bico agora Injetou, né? Uhum O bico injetou É E aí nós vamos fazer ele andar Acertar ele Pra ele parar nessa falta É Vamos ajeitar o trambulador, né? Vamos Trocar de novo aí o trambulador Vamos ver o que que nós consegue Ajeitar melhor Pra Fazer o carro largar, né? Né? Mas nós vai vir Eu acho que só de radial, né? Nós não vamos mexer com o pneu, não Então, cara O que que acontece? O pneu Eu tô com aquele Resto de MT lá Eu acho que aquele resto de MT Só vai durar mais uma etapa Então, assim Vamos focar agora Em fazer o carro andar bem No radial Andar limpo Fazer ele Olha o limão ali Olha o limão, velho Olha o limão Cruzado, esse alemão anda com 3,5 km O resto dele Ele manda tudo pra cima Pressão é de graça O que fala, alemão? Pressão é de graça, né? Rapaz Vai dar namoro aí 3,5 kg pra dentro? 3,5 kg Vocês estão com a maldade, né? Nós viemos deixar um carro ali Nós viemos deixar um carro ali Pra fazer umas mardades Vocês estão com a maldade, hein? Falei pro pessoal aqui Que você anda com 3,5 kg no Ruiajão E anda mesmo Manda um vídeo pra mim De uma largada sua Que eu vou colocar aqui Nesse vídeo que eu tô fazendo agora Pra os caras verem o trem Largando com a pressão zona Vamos andar Demorou E aí, não mais, tranquilo? E aí, bom, não bebeu água, não? Cara, graças a Deus, não, velho Será que a gente com careca Deixou meu carro de barra da pingueira Com capô aberto? Barra da pingueira Eu tô com maldade, hein? Literalmente com maldade É isso aí, gurizada Vamos que vamos Vamos levar o Vamos dar continuidade ali Pra levar o cheba do mal Do careca Pra fazer aquela pintura, gurizada Acompanha com nós aí É Quase, né, careca? Bom, rapaziada Chegamos aqui No nosso amigo Bruno Pra deixar o cheba Pra nova pintura Nova pintura não, né? O carro não tá pintado O carro tá no preto fosco Vamos deixar o carro cheba aqui pra pintar E aí, Samanta? Só o filé ou não? Só o ouro Que cor você acha que vai ser? Ah Tem que ser um verde, né? Cara, ele falou em rosa choque, mano Vou falar verde porque o meu é verde, né? Ele falou em rosa choque Você bota assim? Rosa choque Tem uma homenagem aqui à mulher dele Honra, careca, fila da puta E aí, Brunão? Não, acho que eu tô comente não Começou a internação É rosa choque a cor? Você viu? Vai ser? Pink Nossa senhora Vai ser pistache Com a visual Pistache E aí, caracão? Tá ansioso pra nova cor? Vamos ver, né? Hã? Tá ansioso, né? É pintar, né, careca? Pra acabar com tudo de novo, né? Ô, careca, o seu bode Vem cá, aí o seu bode kit aqui Você vai me mandar arrumar esse bode aqui, tá vendo? É, porque não é um bode kit É um bode, né? Caraca, você é burro, hein? Caramba Rapaz, ele tava falando aquele dia lá No vídeo do meu carro Que vocês viram anterior Que o carro dele saiu uma fumacinha Na última andada que ele deu lá, no drift Aí ele viu lá que pulou até um Uma mangueirinha lá Do nitro, né? Mas não foi isso aí não, rapaziada Ele olhou direitinho aqui Deu uma olhada e tal Vocês botam a fé que É, rasgou Na verdade queimou E furou a mangueira do retorno da turbina Na última andada que ele foi dar Aí retornou do óleo da turbina Vazou o óleo da turbina E resumindo Quase perde o motor Sorte dele Deixa eu mostrar pra vocês aqui Retorno do óleo da turbina dele, rapaziada Quer ver? Ali ó Aquela mangueira ali ó Cadê? 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 Ih, não vai dar pra ver não Olha aí, dá Peraí Deixa eu ajudar Essa mangueira Na ponta do meu dedo ali ó Essa mangueira Queimou, furou Ah, careca Sua válvula tá sem a canela, viado? Quebrou a canela também Ah, porque eu já ia falar Será que não os fogos saíram dali não, Kip? Certeza, então Aí, lavou tudo de óleo aqui embaixo Né? É isso então, cara A plástica ali do radiador ali, cara Da ventoinha E a mangueira do retorno da turbina Com fogo só na válvula de alívio ali A mangueira do óleo da turbina Ela queimou com certeza com a canelinha Os fogos E olha que eu não uso 3-step Não uso 3-step Não usa, né? Rapaz, vocês vão ver agora a carretinha do terrorista, gurizada Pensa na carretinha louca Pra tirar esse carro daqui Caracão, você não é tirado adesivo não, né, viado? Tá Adesivo é alegre Tocado terrorista Pra descer, quer ver? Rapaz, essa carretinha é tensa aí, vai Eu não dou conta, não Pra descer, todo santo ajuda, né? O negócio é subir Agora vocês imaginam pra subir, como que não é? Tem que subir no gás, porque senão ela não baixa a frente dela Não baixa nem com a porra Olha o farolzinho verde Verde ou amarelo? Amarelo Tá retinho dele Rapaz, o trem sujou com força, hein, Goli? O trem tá marrom, moço Rapaz, a conversa ali tá meio tensa, gurizada Tá rolando um papo aí Tá rolando um papo aí de Velozes Furiosos De Eclipse Verde Uma parada assim, hein? Será, Goli? Será que esse carecão vai fazer algo diferente nesse Sheba? Vamos conferir isso aí, hein? Se bem que eu vou falar uma coisa pra você, mano Verdão do Eclipse lá do Velozes Furiosos Ia ficar louco aqui, hein? Pega a foto aí Vou deixar a foto aí pra vocês verem Eu acho que ia cair como uma uva Porque assim, cara É um Sheba de Drift Carro de Drift tem que ser aparecido O carro tem que aparecer mesmo Tem que ser uma cor chamativa Fala aí, Samanta, não é verdade? É meio... Meio baitolado mesmo Então, mano Eu acho que aquele verdão vai cair como uma uva Vamos ver Vamos conferir essa parada aí Bom, gurizada Deixamos o carro aqui no Brunão Carecão Tá meio indeciso sobre a cor Mas eu acho que vai ser isso aí mesmo Que vocês viram aí No que eu sortei na foto aí E o Brunão vai se encarregar De fazer essa parada pra nós aí Vamos pelo menos lá, Fá Né? Vamos fazer um Velozes Furiosos Daquele Sheba do mal ali Já tá pronto Aí, ó Esse aqui é seu, Bruno? Não, esse é de um cliente É? Voltou pra fazer punimento Ó, e esse é pinto inteiro, esse aqui? Pinto inteiro Pinto inteiro aqui Top, hein? Tá saindo poeirado, é verdade Pega o véi Abraço Valeu Tamo junto Valeu Falou Ó o palão ali Ó o palão, 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 palão Abraço, taluno Valeu Valeu É isso aí Agora nós vamos ali pegar uma boia Careca Rocher Espero que vocês tenham curtido o videozão aí Mais um vídeo pro canal E vamos que vamos, rapaziada Fica com nós aí E até o próximo vídeo Ó lá Carretinha Diabólica Fui Droga É o Brian Droga, 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 é o Brian